Uma vida dedicada a Deus e a família, mesmo jovem, Joaquimede sempre foi uma mulher forte. Mais do que gerar Moisés, ela foi capaz até de abrir mão do próprio filho para garantir a vida dele. A vida nunca foi fácil para Joaquimede, que ainda se viu obrigada a ficar longe do marido. Confie em Deus. Vai dar certo. Muitos anos se passaram até o reencontro do casal. Em todos os momentos, uma coisa não dá para negar. A vida de Joaquimede sempre foi recheada de fortes emoções. A tristeza pela morte de um filho. Os povos de tanta maldade que era a ordem de sério, revoltados com as traves que assolavam o Egito de seu corpo. Moisés a Forca. Só que a força e a fé de Joaquimede foram premiadas por Deus. Ai, Deus, quem te salvou? Maru, Rana, vai. Aleluia. Mas a alegria também faz parte da vida de Joaquimede. Conhecer a Nora e os netos foi um momento inesquecível. Porém, essa é a minha mãe Joaquimede. Chá, meu nome. Chá, meu nome. Chá, meu nome. O que? Ela fazendo a cena e eu tentando chorar baixinho para ela não ouvir, né? Mas aí era eu soluçando, era o câmera soluçando. A própria cena escrita pela Vivian não é uma cena de tristeza. É uma cena de quem teve uma vida muito completa. É a morte da personagem, que já é difícil para a minha personagem, para a Vivian. E a separação da atriz Denise, que é difícil para mim Larissa. Realmente, a atriz conquistou a todos da equipe. Ela chegou a ser homenageada pelos colegas, quando fez aniversário em meio às gravações da novela. Uma porção de gente hoje me falou, ai, você vai gravar o dia inteiro, devia estar com a sua família. E aí eu digo, que esta é a minha outra família. A morte da mãezona da ficção vai ver, meu amor, minha mamis. Olha, está sendo bem difícil gravar sem você aqui do meu lado. Ontem eu gravei, mas hoje eu vou começar a chorar. A história da libertação do povo de Israel começou com essa mãe coragem. Parabéns pelo seu trabalho lindo, pela história linda que você construiu aqui dentro. Obrigada por toda a troca que a gente teve. Você é uma colega tão maravilhosa e você mora no meu coração com você. Ani e a cidade deve ter. Ani e a cidade deve ter. Legenda por Sônia Ruberti